Estamos iniciando mais uma campanha para uma família que está precisando da sua ajuda. Esse casal perdeu tudo o que tinha quando a sua casa de barro caiu durante fortes ventos. E hoje eles não têm onde morar. E nós do canal Reforma Aqui viemos atender a esse pedido de socorro desta família. Contamos com a ajuda de vocês para juntos a gente reerguer esse lar. Se Deus tocar o seu coração, nos ajude nessa caminhada. Deus abençoe. Estão aterrando lá, jogando uma terrinha. Cuide-se isso. Como é que está? Estou bem. Está bom mesmo? Aí é mais pesado, não é? Para você pegar. Ok. Carradona de terra, não é? Eu mandei buscar a carroça para cuidar eles. E foi? A vergonha ali. Está onde? Na casa do Luiz Carlos? Eu estou cansando mais com água do que isso aí. E é? Mas logo, logo vai terminar, olha. Eu estou ia cifando mesmo. É isso aí. Pessoal, infelizmente, a base que nós fizemos do cimento não vai dar. E ele ainda ganhou mais cinco sacos. Nós compramos vinte e ele ainda comprou mais cinco sacos. Não vai dar. Se Deus quiser, a gente vai comprar mais cimento. Certo? Vai comprar mais cimento. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Com fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Está na açãozinha, tudo pronto. Graças a Deus. Aqui fora já está coberto. Né? Já está coberto. Aqui, olha. Foi umas telhas que uma seguidora deu lá para a casa de Dona Margarida. Aí foi quatro telhas que nós compramos. Aí compramos quatro. Botei duas lá e trouxe duas para cá. É show, papai. Show de bola. Show de bola mesmo. Olha aí como está ficando. Um arraso. O pessoal pediu para... Teve um seguidor aí que pediu para o Klebs. Faz uma bordinha aqui, olha. Arrudeando a caixa d'água aqui assim. O buraco da caixa d'água, né? Já tem água já. Um pouquinho de água aqui para não... Para não rachar, né? Então, eu vou pedir para o Lili passar uma fiadinha de bloco aqui. Deitado. Arrudeando aqui. Certo? Para depois do futuro aí ele arrumar uma tampa e botar em cima a tampa. Fazer uma tampa até de concreto mesmo. Vou pedir para ele fazer a tampa de concreto. Olha ali. Lilizão. Está nada. Não. Conversando com a boizinha. Diga ele que eu estou chamando ele aqui. Bateu um papo com ele, legal. Show de bola. Agora aqui levou terra com força, viu? O buraco aqui é grande, olha. O buraco aqui é grande. Aí é a solteirinha. Solteirinha, solteirinha, solteirinha. É show, papai. É show. E eu, pessoal, eu vou passar ali na frente e vou mostrar vocês o terreno lá onde vai ser a casa de Carla. Certo? Vou mostrar mais ou menos onde é. Só para vocês terem noção. Certo? Só para vocês terem noção. Diga. Ó. Eu quero que tu faça sabe o que? Hã? Quando for no fimzinho tarde, tu fazer uma tabinha assim, quadradinha, e botar concreto, e botar um ferrinho assim. Para fazer essa tampa ali. Também é bom ter uns ferrinhos. A tampa? Só com concreto. Aí tem ferro não? Não tem nada de ferro? Nada, nada, nada. Aí insiste, não tem não? Os ferrinhos que tem, eu já estou. Não, mas ferrinho aí é besteirinha. Nós vamos ver se nós enrola para fazer essa tampinha aí. Fazer essa tampinha e deixar tudo organizado aí. Mas nós fazemos a caixinha aí. É. A caixinha para fazer uma tampinha. E faz até de madeira também, ó. Pode ser até de madeira também. Fazer uma bordinha de lado dela aí. É. Uma bordinha, né? Arrudeando. Maria? Oi. Maria está aqui, ó. Como é que está? Vem aí, graças a Deus. Graças a Deus. Já a gente vê cada vez mais aumentando. Estou vendo já. Já se aproximando então. É isso aí. Um bar para dentro, se Deus quiser. É isso aí. Show de bola. Show de bola mesmo. Eu só tenho a agradecer aos seguidores e a todos que estão me ajudando. É imaginar a alegria de vocês, né? Não, não, não. Mas eu, antes de noite, eu saí com a minha voz e disse. Eu estava na minha casa nova não. Estou na casa nova ainda não. Mas a alegria só. Eu disse, mãe, quando é que vai ser a entrega? Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. A gente vai marcar aí. Quando tiver mais pé. A gente vai ser lá para entrega no final do mês mesmo. É. A gente vai. Isso aí. Eu acho que o meu filho vai para o final do mês. É. Porque é tempo que eu comprar as coisas para... É. Porque falta pintura ainda, né? Tudo direitinho. Ainda falta muita coisa ainda. Falta o piso ainda. Está no concreto ainda, né? Vou ter que comprar mais cimento para trazer. Que mais cimento ainda vai dar. Se brincar ainda vai mais ou menos uns 15 sacos de cimento. Ou mais, né? A gente falta as laterais para rebocar. A gente falta... Banheiro. A gente falta muita coisinha. A gente falta muita coisinha. Foi um cálculo aí que eu fiz. Mas eu li aí. Mas não deu muito certo o cálculo, não. Passou do cálculo. Passou. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. E peço a vocês que comprem as cotas para ajudar a nossa construção, pessoal. Vamos se unir, meu povo. Vamos se unir. Que nós unidos... A gente chega lá. Nós unidos a gente chega lá. Almoçar, abençoado. Vai almoçar, abençoado. Vamos tudo. Almoçar. Vai, Cléber. Não, hoje eu não posso, não. Não posso comer todo dia fora, não. Se não bagunça o remédio. Bagunça. E aí? Acabou? Não. Tá criando mesmo. Essa coelherinha fora o cálculo. Forra o cálculo bom mesmo.